716 reais no domingo só com as caracudinhas vamos ver no vídeo de hoje o que eu fiz para você chegar nessa meta também depois da vinheta então é o seguinte tá se você trabalha aí com aplicativo você é novo você precisa entender que existem duas formas de trabalhar dentro do aplicativo da uber da 99 que são com as corridas longas o cara que só prioriza corrida longa e o cara que só prioriza corrida curta no vídeo de hoje eu vou te mostrar como que eu fiz com as corridas curtas 34 viagens no domingo eu bati 436 reais bati outras metas que todo aplicativo oferece e eu cheguei a setecentos e dezesseis reais e apenas um dia de trabalho vai estar tudo aí na próxima tela que eu vou te mostrar então você vai entender porque o trabalho com as chamadas crackudinhas são aquelas corridas curtas tá de dois três quatro quilômetros olha quantas viagens eu fiz no domingo 34 viagens no final do domingo e você vai entender o porquê nesse vídeo é como se fosse uma mágica né você faz o seu faturamento normal você os seus ganhos com aquelas corridas e aí do nada você vê que dá um salto no valor que você recebe olha aí o fechamento de domingo não é bonito olhar para um painel e ver isso 536 reais você até te motiva a trabalhar ainda mais dentro do aplicativo essa daqui foi a missão como você pode ver o 41 a missão estava concluída 70 viagens Olha só isso daqui de sexta 4 da manhã de sexta até domingo para segunda 4 da manhã completei 70 viagens ganhei 100 reais a Uber tá com uma missão chamada grana extra essa daqui é a missão de dezembro ou seja completar 115 viagens ao longo de uma semana você ganha 150 reais e assim sucessivamente você vai desbloqueando outros níveis podendo chegar a um valor extraordinário até o final de dezembro que ajuda muito a gente que trabalha dentro do aplicativo imagina você tendo esse resultado de 1.200 reais no final do fechamento de dezembro eu tô falando de 1.200 reais extra na sua conta para você completar um determinado número de viagens ao longo da semana isso daí é para que para te incentivar a trabalhar dentro do aplicativo ele te dá duas missões na semana que vai de segunda a sexta-feira e de sexta a domingo que você pode aumentar o seu faturamento ou seja você já vai ter que trabalhar mesmo então aqui o que que ele tá oferecendo para você é só um incentivo para você continuar trabalhando dentro do aplicativo então esses ganhos pode chegar até a 1.200 reais essa daqui é a missão de dezembro Ok partindo para o fechamento do nosso vídeo então entenda na campanha grana extra até domingo eu fechei 145 viagens Olha só e aqui em cima marcada em vermelho tem ali que eles me pagaram você cumpriu o requisito da semana e por isso você ganhou 180 reais gente presta atenção 180 reais extra na sua conta mais aqueles 100 que eu mostrei para você naquela tela lá na frente então vamos ver como é que ficou o fechamento total do domingo da semana você vai ver agora na próxima tela então lá nos ganhos dentro do seu aplicativo você vai ver o seu faturamento da semana tá isso daqui a semana de 22 de novembro a 29 de novembro domingo aqui fechamento do dia de domingo 716 reais como eu falei lá no grupo que eu ia fechar o domingo com 705 reais fechei com 706 reais mais você quiser participar do grupo tem um link aí na descrição tá bom tem um grupo aqui no Rio de Janeiro só motorista brabo de pista você pode fazer parte do grupo e pegar algumas dicas também lá dentro tá então no domingo eu fiquei 11 horas online eu fechei com 716 como você pode ver 34 viagens 35 pontos aqui embaixo em detalhes tem um valor líquido 436 fechando com as promoções 280 reais ou seja 180 mais 100 reais e esse foi o fechamento 716 01 e se você gostou dessas dicas deu para entender se inscreve no canal deixa um comentário porque é muito importante para o crescimento do canal você ter essas ações para o algoritmo do YouTube entender que esse vídeo foi relevante e ajudou no seu esclarecimento valeu tamo junto